Eu quero te apresentar uma nova oportunidade de ganhos que pode colocar de 3 mil a 10 mil reais no seu bolso em 2023, agora. Em casa, sem aparecer, de um jeito simples e rápido. Você topa? Então aperta o botão azul e compartilha na sua tela. Mas aí que tá, o que eu acho? Eu concordo com o que você tá falando e tal, mas é que também esse lado, né, que reclamou do elfo negro, da mulher guerreira, eles são meio barulhentos, sabe, eles falam bastante, não tô falando que a maioria, acho que não é a maioria, mas essa galera vai lá e cria um canal no YouTube. Mas não já tinha Elwin? Mas é que tá, é que os caras tão pirando com o que então? Mas é por isso que eu faço esse comentário, tipo, eu acho que eu, por isso que eu vejo gente reclamando, aconteceu com o filme Prey, né, o Predador, que tem a Índia lá, ah, ela é pequena. Muito bom o filme, hein? Eu adorei o filme Prey. Eu também gostei do filme. Achei bem massa, tem uma solução meio inventiva demais pra como é que ela derrota o Predador, porque o bicho é 2 metros de altura, muito forte, até tem isso. Mas se tu parar pra pensar, lá no primeiro Predador, o Predador, do jeito que ele é descrita, o Cis e Yautia, essa raça, é impossível de ser derrotada. Quando ele tem toda a tecnologia dele, porque ele é muito forte. Então nem o Schwarzenegger ia derrotar ele no mano a mano. O Schwarzenegger faz a armadilha, ela faz a armadilha, então tem esse lance. Mas teve muita gente, e eu vi muitos canais do YouTube fazendo isso, que até ganharam um holofote que eu acho que não mereciam, meio que falando assim, não, estão tentando empurrar a goela abaixo, uma guerreira mulher, é lacração, isso é lacração. E tipo assim, claro que não é a maioria, mas essa galera faz muito barulho, entendeu? Então eu acho que isso acaba atrasando a discussão. O que você não acha? Fazem barulho, claro. E também concordo que não dá pra você ignorar todo tipo de babaca, porque senão às vezes você tem que ir lá adereçar, porque aquela parada pode crescer realmente. O mal, ele só vence quando o bem não faz nada, tem aquela frase que eu acho legal. Mas ao mesmo tempo eu acho que a coisa é estruturada hoje de uma forma em que muitas vezes as mídias pegam essa parada que está isolada, às vezes ali num grupinho, num fórum, até num canal, e botam a puta de um holofote porque quero ganhar clique em cima disso. Aí você pega aquele recorte e você começa a falar, Fãs de Senhor dos Anéis reclamam do elfo preto. Tipo, peraí, brother. Fãs? Nomeia, né? Quem falou? Quantas pessoas são? Ah, pegamos num fórum. Pode ver, eu falei, a menina lá do MacBook 19 fez isso. Cara, foram 10 comentários racistas. Tipo assim, caralho, brother, mas você pegou um puta de um recorte. Entendeu? De novo, não é pra ignorar. A gente tem que falar, tem que resolver, tem que, eu diria até que educar essa galera, porque vem da ignorância ali, básica. Mas você começar a fazer recorte pra gerar clique, pra gerar matéria, você tá piorando a parada. Então acho que teria que ter um equilíbrio que não vai rolar, porque gera papo, gera clique, gera reação, e aí daqui a pouco tá todo mundo fazendo matéria sobre a parada que é pequena, entendeu? E muitas vezes, aí quando você faz isso, tem tanta coisa legal pra você falar da obra, e você tá falando sobre medos de babaca que tá reclamando que é a mulher protagonista e que o cara é preto. Mas é por isso que eu acho interessante quando isso acontece, que daí a gente entra e faz o nosso comentário, como a gente fez do Prey e tal, a gente comentou, olha, o filme tem alguns defeitos de lógica e tal, que a gente encontrou aqui, o roteiro podia ter trabalhado melhor o irmão dela, a gente dá os nossos comentários, mas a gente não vai chegar e falar assim, esta obra é uma merda porque é uma mulher que derrota o predador. Que não é, na sua opinião não é essa, mas tem gente que tem essa opinião. Então a gente distancia dessa galera, ao mesmo tempo não diz que é a melhor obra do mundo, porque tem uma mulher derrotando o predador, porque vai ter gente que vai falar isso, né? É o melhor filme disruptivo, acabou com o preconceito porque ele fez uma mulher derrotando o predador. Mas isso é política de identidade, é o que eu tô te falando, é justamente isso. É quando a pessoa, ela pega, ela resume tudo ao seu sexo, à sua etnia, à sua visão ideológica de política. Então assim, você... Ah não, eu sou isso, entendeu? Então se você bota todo o seu valor em cima de uma dessas suas camadas, isso é uma parada politizada que a gente, quem gosta de estudar sabe, que é feito pra você separar as pessoas em castas. E aí é um argumento pobre pra caramba, justamente. Porque não é por isso que o filme é bom ou por isso que o filme é ruim. Na época que saiu lá o Matrix 4 que você falou aqui, geral caindo em cima do filme. Aí veio a turminha pra falar assim, ah, mas você não pode falar desse filme porque a diretora é trans. Ninguém tá falando disso. Ela nem queria fazer esse filme. Ela nem queria fazer o filme. O filme não tem, não fala sobre isso. Não, mas Matrix sempre foi sobre... Não. Não foi, inclusive se vocês assistirem todos os vídeos dos Wachowski, na época eram os Wachowski, nunca foi dito que era sobre isso. É sobre várias coisas, incluindo a sua identidade sexual também e tal. Mas tem várias paradas. Mas quando se falta o argumento, a galera aproveita e vem com a política de identidade pra dizer que... Ah, é bom porque tem tal coisa. Porque você tem ódio no meio, gera muito clique, mas aí são coisas que na maioria das vezes não perduram, né? E eu acho que tem muita galera que cria conteúdo hoje em dia, que puta, o cara explodiu e tal, mas daqui a 10 meses ele encolheu, entendeu? Porque é isso, cara. O ódio não vai se manter muito tempo, entendeu? As pessoas vão pegar que tu... Ah, beleza, eu posso odiar tudo na minha vida e eu vou ter sempre alguns cliques, mas eu não vou ter ninguém que é tão fiel a mim, assim, né? Que queira odiar todas as coisas, todos os dias e tal. Vai perdendo, assim. A longo prazo são coisas que eu acho difícil de se sustentar, sabe? É, eles criam uma armadilha, porque eles sabem que isso aí tem palco, né? Isso aí tem muita gente interessada nesse assunto do ódio e tal. Mas é que aí que tá... Depois tu descobre que tu não tem como reduzir tudo a uma coisa só, sabe? Tu tem que abrir o comentário, tu tem que pensar sobre o que tu tá falando e eu acho que é exatamente isso que acontece. Esses canais, eles explodem, porque eles são muito polêmicos, mas logo não se sustentam, sabe? Tanto pra um lado quanto pro outro, sabe? Tanto pro lado que, ah, fala mal... Eu acho que é uma perda de tempo ficar debatendo sobre... Se pode ou não pode ter uma porra de uma guerreira no Senhor dos Anéis. Eu também acho. Se pode ou não pode ter uma mulher que... Deveria ter e deu, né? Porra! Acontece, isso não tem que ser pauta, entendeu? Ah, mas beleza, a personagem é chata. Isso é pauta. A personagem é mal escrita. Isso é pauta. Sim. O diálogo dela é ruim. Isso é pauta. Agora, ela ser a guerreira, isso não é pauta, pô. O personagem, ele não é bom ou ruim porque ele é mulher, homem, branco, preto. Ele tem que ser bom. Ponto. Esses outros atributos, pelo menos do meu ponto de vista de escritor, inclusive, esses outros atributos vão compor a cultura, a vida, a personalidade daquela pessoa. Ah, sim. Se eu vou fazer um personagem que é branco, um personagem que é japonês, um personagem que é negro, evidentemente que eles são pessoas diferentes, de histórico, de visão de vida, experiências, passagens e tal. Agora, no final das contas, ele é bom porque ele é um conjunto de coisas, como pessoas. Sim. E sim, tu pode agregar essas coisas à construção do personagem. Então, o próprio Prey, esse novo Predador, a gente tem lá uma nativa americana que vai ter que enfrentar o Predador. O fato dela ser uma mulher menor que não é respeitada dentro da tribo porque ela não é uma guerreira, eles contribuem isso para construir ela até que ela chega no momento que ela mostra, não, peraí, eu não sou a maior, mas eu consigo, entendeu? Então, eles conseguem agregar essa parada à construção do personagem. É mais interessante justamente porque você, em todos os outros filmes do Predador, depois do primeiro, eles tentam imitar aquela formação de homens fortes pra caralho e todos eles vão sendo mortos, militares, mulheres fortes pra caralho. E nem é ser tipo assim, brother. Ela não é tão forte quanto o irmão dela. O filme fala sobre isso, né? Então, ela vai ter que ser mais inteligente. E é mais interessante. Eu não quero ver uma mulher forte fazer que nem o Schwarzenegger fez. Eu já vi isso cinco vezes nos filmes do Predador. E a maioria é uma merda. Um e o dois é legal. O horror, sabe? É, exatamente. Outra coisa, né? O Mad Max Fury Road, O Estrado da Fúria do JVS. Cara, eu acho esse filme espetacular. Maravilhoso. Esse filme é incrível. O melhor Mad Max, talvez o melhor filme de ação de todos os tempos. É incrível. Aí você falou merda. Sou muito fã. Não falei, não. É muito foda, é muito foda. E lá tem a Furiosa, né? Que é a personagem da Felicesterão. E ela é muito boa. Ela é muito poderosa, né? E tipo assim, tem todo um background que possivelmente ela era uma das ex-esposas do vilão do filme, do Martin Joe. Ela é tipo a rainha dele. É, e ela quer se lengar. Então tipo, o filme inteiro é em cima dessa personagem. E na época que lançou também causou comentário. Pô, os caras tiraram o protagonismo do Max. Jogaram na mulher aqui que nem faz parte da franquia. O nome do filme é Mad Max, mas ele se importa como outro personagem. Então sempre vai ter o diálogo, mas pra mim o que é mais importante de todos é o filme ser bom. O filme é bom, bradinho. É, pelo amor de Deus.